Olá, gente! E olha, hoje eu vou ensinar a fazer esse artesanato, tá? Ó, esse artesanato eu aprendi a fazer quando eu tinha nove anos de idade. Eu ia fazer dez anos. Ia acontecer na época, ia não, aconteceu. Uma comemoração na escola, aí tinha que fazer um arranjo pra colocar nas mesas. Aí, o que a professora fez? A professora ensinou a gente a fazer esse artesanato e também pra ser colocado nas mesas como decoração da mesa, ok? Aí um dia desse eu tava lembrando, eu falei, nossa, mas quanto tempo tem? Eu vou ensinar a fazer, às vezes tem alguém que goste, né? Ou então tem alguém que já sabe fazer, se não sabe, vai ver agora. E na época foi feito com a cartoline. Só que eu vou fazer também na cartoline. Só que a cartoline de antigamente era mais firme. Hoje as cartolines de hoje já não é mais como antigamente. Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer com outro tipo de papel também. Desde que fique assim, ó. Tá? Ó, puxa. Ó. Tá bom? Acho que papel cartão dá pra fazer. Então, é uma lembrança de meus nove anos para dez anos. Eu custava, eu tava fazendo já a quinta série, na época, né? Que hoje eu acho que era admissão. Hoje é quinta, né? Foi uma coisa difícil. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e a admissão. Era admissão. Então, vamos lá. O que que a gente vai precisar? Ó. Vai precisar da cartoline. Tá? Mas aí vocês vão usar o outro. Às vezes vocês acham que o outro papel aí que dá. O papel cartão acho que dá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou fazer... A gente faz qualquer tamanho pequena, tá? Não quer dizer que você vai fazer o mesmo tamanho que eu vou fazer. Pode fazer maior, menor, mais larga, mais fechada. Quer dizer, mais aberta, mais fechada. Ó. Eu tenho aqui, ó. Dezenove centímetros de altura por trinta de comprimento, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui ao meio, ó. No comprimento. Vou trazer aqui, ó. Ao meio. Bem certinho, tá, gente? Ó. Aqui. É uma recordação muito bonita, viu, gente? Olha aqui. Agora aqui, dobrei ao meio. Ó. Ok? Eu vou marcar daqui, ó. Aqui, três centímetros. Tá? Olha. Opa. Opa. Três centímetros. Aqui. E três centímetros aqui. Tá? E vou unir. Tá dobrado, olha. Só vou, opa. Só vou marcar de um lado. Vou unir os pontos. Ok? Olha. Pronto. Aqui eu estou fazendo com uma caneta. Aí vocês fazem aí com lápis. Tá? O lápis é melhor. Deixa eu ver. Parece que tem um pouco no corpo aqui. Não, tá certo. Tá certo. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó. Eu vou medir. Gente. Aqui, ó. Na linha. Eu vou medir daqui. Aqui deu trinta centímetros, né, ó. Ó. Trinta centímetros. Eu vou medir aqui o meio. Eu gosto de começar do meio, tá? Porque se sobrar alguma coisa aqui, a gente tira, tá? Então, tem trinta. Eu vou medir. Deixa eu ver se dá pra medir aqui. Pera lá. Um centímetro e meio. Acho que vai dar, sim. Qualquer coisa eu tiro fora. Eu vou medir um centímetro e meio. Até chegar o final, tá? Ó. Aqui, ó. Um centímetro e meio. Marca. Aí, três. Aqui é de um centímetro e três. Três de meio. Seis. Seis de meio. Opa. Não pode, é. Sair fora. Seis de meio. De um centímetro e meio, tá? De um ponto no outro, um centímetro e meio, tá? Daqui aqui, um centímetro e meio. Depois, um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Até chegar o final, tá? Dez. Ó. Deu certinho aqui no meio. E aí, eu vou começar daqui de novo, ó. Ó. Aqui tem um centímetro, um centímetro e meio. Opa. Opa. Um centímetro e meio. Três. Meio. Seis. E meio. Nove. E meio. Dois. E meio. E meio. Tá? Agora aqui, ó. Eu medi. De um pontinho no outro, um centímetro e meio. E vou medir aqui também, ó. Igual, tá? Ó. Eu vou virar, porque fica melhor pra mim, tá? Vou medir aqui, ó. Ah, não. Aqui fica melhor. Um centímetro. Dá um pontinho só assim. Um centímetro e meio. Três. 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 Pronto Aí, ó Mediu aqui, ó De um pontinho no outro, um centímetro e meio, tá? Até chegar ao final E aqui também, ó Tá? Aqui é a dobra, ó Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir esses pontos Aqui sobrou um centímetro Não tem problema Aí, vai unir, tá? Aí, fora Ó E Começar de ficar que é melhor pra mim Ó Tá passando Tem muito tempo que eu fiz Vai unir os pontos, tá? Eu parto devagar, tá gente? Esse artesanato Ele é Fácil de fazer Não é difícil Aqui, ó Tem que medir certinho Pra não ficar toso, tá? Aí, vocês medem certinho Tá bom? Se vocês... Espera, deixa eu terminar Depois eu falo Opa, gente Hoje eu tô Ó, por isso que é bom lá Porque a gente... Como eu não tenho muita agilidade aqui Aí, como é... Aí sai um pouquinho fora Mas Eu arrolo Só unir um ponto no outro Tá, gente? Ó Então, unir um ponto no outro Ó Tá? Se vocês tiver algo Que tem um centímetro e meio Vai colocando assim, ó Aqui, ó E vai riscando Um centímetro e meio Depois coloca de novo Um centímetro e meio Tá? Então, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai cortar Aqui, ó A gente vai cortar Não vai ultrapassar Esses três centímetros daqui A gente vai cortar daqui Aqui Na linha, tá? Então, vamos ver Ó Aqui, ó Eu vou cortar no risco Ó, gente Eu vou cortar Ó No risco Vamos cortar Aonde a gente Riscou Ó Cortar na dobra, tá? Aqui, ó Tá aberto A gente vai cortar Na dobra A estroca Devagar Porque senão Ultrapassa Aqui, ó Não pode ultrapassar Ó Ó Cortar Vou cortar aqui Até o final Vai demorar Um pouco Mas vai sair Pode decorar assim Por exemplo Tem uma festinha De aniversário É Pode colocar Doces Dentro, sabe? Colocar em cima Da mesa Aí a opção A criatividade É da Pessoa Tá? Cada um de nós Temos uma Temos as nossas Criatividades Então vamos aqui Devagar Não faz com caneta Tá, gente? Com lápis Porque aí De repente Sai fora E precisa Desmanchar E aí Pode apagar Tá bom? E aqui, ó Sobrou aqui Eu vou tirar fora Pronto Ó Cortei Agora O que que a gente vai fazer? Vou abrir Ó Abriu Ok? Ó Como que ficou Aqui, ó Com os riscos Os riscos Quando é de lápis Aqui, ó A gente faz bem clarinho Depois É só apagar Tá? Tá? Agora aqui A gente vai fazer isso Ó Aqui, ó Tá? Ó Tudo cortado Tá vendo? Ó Aí a gente vai fazer isso Vai pegar aqui Essa parte E unir aqui, ó Ó Sobrou aqui, ó Um centímetro e meio Aqui também Tem um centímetro e meio Vamos pegar um centímetro e meio E vamos colocar sobre o outro E vamos colocar sobre o outro, ó Aqui E vamos colar Com cola de silicone Antigamente a cola era diferente, viu gente? Eu usei muito cola de Eu usei muito cola de Hoje em dia se fala porvilho Goma Fazendo fogo A cola Pra poder colar Depois É que foi aparecendo A cola Atenas Né? Ó Passa aqui o silicone Tá? E vamos colar aqui, ó Um centímetro e meio Com um centímetro e meio Nada mais E tem que ficar certinho Pra não aparecer o outro, tá? Ó Ó Tá vendo? Aqui, ó Coloquei um em cima do outro, ó Fechei Aqui, ó Tem que ficar certinho também Tá? Aqui assim, ó Aqui de um lado e do outro, tá? Pronto Deixa eu arrumar direitinho aqui Porque Não pode sair de Fora Aí vocês capricham, tá? Faz bem direitinho, tá bom? Não faz Pronto Ainda não tá terminando Agora, o que que a gente vai fazer, ó Eu poderia ter colocado antes Fica mais fácil, né? Deixa eu ver se dá pra tirar aqui Pera lá Eu vou tirar Vou colocar antes Isso aqui é a fita, tá? Ó Eu vou tirar aqui, tá? Pera lá Não colou direito aqui Dá pra tirar, tá? Acho que vou colocar Assim que é melhor Tá bom? Pronto Ó Eu vou tirar aqui Pera lá Deixa eu tirar Essa pontinha aqui Tirei, tá, gente? Vai ficar melhor Que colocar depois aqui Ó Vamos colocar a fita Tá vendo? Tem fita, ó Aqui, ó Aqui Outra aqui Tá? Então vamos colocar já A fita Ó Aqui, ó Vou colocar uma fita Aqui, ó Tá? Certo, lá de cá Uma aqui, ó No final aqui E a outra no outro final Tá? Só que eu vou colocar Desse lado aqui Porque Ó Vou passar a cola aqui Vou passar na fita, tá? Aí Pronto Aí Aqui, ó Eu vou colocar aqui A fita Vocês colocam aí Bem certinho, tá? Ó Pronto Ó Aqui Coloquei a fita Deixa eu cortar Gente, é Então com a minha mão Toda dura Ó Tá vendo? Marca aqui de cola, ó Então eu coloco a fita Agora vamos colocar a outra Aqui, ó No outro final Ó Vou colocar na fita Ó Gente, o avesso da fita Sobre o papel, tá? Ó Vou colocar aqui, ó Bem certinho A mesa Fica toda cheia de cola Ó Cortou Ó Aqui eu vou mostrar por aqui, ó Tá vendo aqui? A fita é colocada Desse risco Para cima Tá? E aqui, ó Não tem risco Se vocês quiserem fazer Faz também Para cima Tá? Por exemplo Aqui, ó Vocês podem fazer o risco Para poder Marcar, tá? Ó Pode fazer aqui, ó O risco, tá? Aí vai colocar a fita aqui, ó Do risco para cima Agora aqui, ó A outra Vou colocar uma outra Aqui, ó Em cima Aqui, ó Tá? Ó Aqui Aqui não tem problema Que suje de cola Não tem que sujar mesmo Não tem jeito Ó Aí eu vou colocar aqui, ó Em cima Bem na beiradinha Tá, gente? Ó Vai sujar mesmo A mesa toda Aqui Mas não tem problema Não Se não Se eu não fizer assim Não vai dar Para eu ensinar Ó Coloquei aqui Ok Pronto Vai a mão Ai Agora aqui Ó Vamos cortar Esse excesso Aqui de fita Corta o excesso De fita Tá? Aqui, ó Do outro lado Ó Cuidado Para não queimar o papel Tá? Ó Aqui É lá Pronto Pronto Agora sim Agora vamos colar Tá? Deixa eu arrumar Aqui que ficou cheio de ponta Aqui Pera lá Pronto 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 Agora vou passar a cola Aqui, ó Não precisa ser muita cola Não, tá Gente E vamos pegar aqui, ó Tem Só na parte Um pedaço Que tem Um centímetro e meio Tá? Vamos pegar o outro Desse aqui, ó Vamos colocar Sobre ele Ó Ó Ó Fita com fita Tá vendo? Ó Tem na direção Uma da outra Tem que ser bem certinha Tá? E aqui também Ó Pronto Agora vamos Unir Ó Tá bom? Ainda Cuidado para não rasgar Tá, gente? Pronto Agora O que que a gente vai fazer? Ó A gente vai colocar a alça Tá? Deixa eu ver a alça Aqui A gente ainda não tá pronto Vamos colocar a alça A alça aqui Pra esse tamanho Tem Deixa eu ver Trinta centímetros Tá? Ó A alça A alça Aqui, ó Tem a altura De três centímetros Né? Então vou pegar a ponta aqui Ó Vou marcar Três centímetros E vou descer aqui Ó Os três centímetros Que eu não posso ligar Porque é papel Né? Tá vendo? Vou colar Aqui E a alça aqui E a outra aqui Por dentro Por dentro Tá? Então vou dar Vou medir aqui Ó Vou até medir Pra poder eu colocar certinho Pronto Aqui Deixa eu medir a outra Ó Pega aqui Aqui ó Ó Coloca uma sobre a outra Mede aqui ó Os três centímetros Tá? Ó E vamos passar a cola aqui E vamos colocar Ó Um detalhe É aqui ó A emenda Vocês põem Põe pra Pra frente Porque se o acabamento Ó Se vai fazer esse acabamento Aqui ó Coloca na frente Se não Coloca do lado Tá? Onde vocês acharem Melhor Eu vou colocar pra frente Então Pra eu saber A direção Da alça Que que eu vou fazer Eu vou medir O meio aqui ó Aqui ó Tá o meio Eu faço aqui Assim ó Só um pouquinho Aqui Pronto Depois ó Eu faço aqui ó Vem aqui aonde Tá a emenda da fita Trago até aqui ó Aqui Dou uma quebradinha aqui ó Só um pouquinho E outra aqui ó Pra poder ficar certinho Tá? Ó Aí Eu vou colocar aqui ó O meio O meio da alça No meio aqui ó Os dedos Tá? Ó Ó Ok? Vamos fazer com a outra Mesma coisa Tá bom? Aqui ó Não dá pra mostrar muito bem Por dentro Porque é papel Mas olha Ó Tá vendo Aqui a marca Aqui a tinta Então a alça Tem que pegar Da marca Para cima Para cima Pronto Ainda não tá pronta Bom Essa aqui também Gente A gente pode pôr a fita Antes Olha Pera lá Eu tô modificando aqui Pode pôr a fita Antes Olha só Vamos colocar antes Aqui vai uma fita Também Você pode colocar depois Mas dá mais trabalho Então assim é melhor Né? Ó Coloca a fitinha aqui Essa fita Ela tem Um centímetro E dois milímetros Tem um pouquinho mais Que um centímetro Pronto Vamos colocar a fita Melhor Pronto Coloca a fita Melhor do que colocar Depois Agora vamos passar a cola Aqui ó Em cima da fita Aqui ó Na parte Na parte que está a fita Tá? Opa Como é que eu vou passar Se tá fechada? Ó Na parte que está a fita Vamos colar aqui Aonde a gente Tinha marcado Tá bom? Pronto Olha gente Aqui Agora vamos pegar a outra E vamos colocar Na mesma direção Que eu tinha marcado Tá? Pronto Agora Vamos colocar um detalhe Tá gente? Aqui no caso Eu vou colocar Esse aqui ó Deixa eu ver Ó Eu fiz um lacinho Aqui ó Coloquei uma pérola Tá? Esse lacinho Coloca aqui a cola Ó Cola Cola E vamos Colar aqui ó Na fita Ó Aqui ó Na fita Bem no meio Aqui ó Na lateral Da alta Ó Ó Ó Na fita Tá? Agora Aqui ó O outro lado Ó Ó Ainda não tá formado ainda tá? Então aqui, ó, colocamos a alcinha. Agora, gente, ó, vamos colocar o fundo. Ó, o fundo. Eu peguei um papel quadrado aqui, ó, ó, aqui assim, tá? Eu gosto de fazer assim. Eu peguei aqui, ó, ó, feltro, porque o papel só, ele fica mole, por isso que eu coloquei o feltro. A cartolina de hoje, ó, é muito molinha, ó, não é mais como antes. Aí, o que que eu faço? Eu coloco cola aqui, ó, no papel, coloco, deixa eu ver se eu coloquei tudo, ó, coloco aqui, coloco assim, ó, coloco, ó, coloco o velcro, cola, tá? Agora, ó, aqui é o papel. O papel vai ficar por fora, tá? Essa aqui vai ficar por dentro, por quê? Porque o papel, ele não segura muito bem, porque, olha, tá vendo? É fininho aqui. Então, a gente vai colocar o feltro para cima e colocar ela aqui, ó, mas vamos passar a cola. Ó, o que que eu faço? Você pega o lápis. Só vou dar aqui uns pontinhos só, tá? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui, ok? Ok? Pronto. Pra eu saber onde eu posso passar a cola, ó, ó, eu vou passar a cola aqui. Ó, não tem problema que, que passa para dentro, não, tá? O importante é segurar. Deixa eu ver se eu estou vendo aqui, tá? Pronto. Agora, aqui, ó, a gente vai colocar. Colocou. Aqui, gente, se quiser colocar uma fita, também pode, eu vou colocar. Que eu coloquei nas outras. Essa aqui, ó, eu vou colocar outra fita aqui, ó, vai ficar bem, vou colocar as outras. Se não quiser, não coloca, tá? Mas eu vou colocar, tá bom? Ó. Coloca antes, coloca antes, coloca antes, coloca antes, como eu coloquei essa, ó, tá? Eu poderia não colocar, mas eu quero colocar. Pera lá. Eu vou colocar. Pra ficar o acabamento, bem bonitinho, tá? Pronto. Vamos fazer aqui, ó. Tem que ter muita delicadeza, porque, se não... Ó. Põe aqui, ó, vai passando assim, ó. Fica bem bonitinho. Agora, aqui, eu vou cortar. Coloca antes, tá, gente? Coloca todas as fitas antes, menos o lacinho. Tá, agora aqui, eu tenho que, sei lá. Volta. Botar uma colinha aqui, tá? Lidar. Pronto. Pronto. Agora, olha. Olha, gente. Tá assim, tá? Aqui, ó, vou dar um detalhe pra vocês. Se vocês quiserem deixar assim, ó. Mas só tem que ajeitar, tá? Deixar assim. E fazer assim, ó. Dá, fazer um laço aqui. Ok. Se não, é, dá muito trabalho, tá, gente? Ó. Agora. Eu não posso cortar agora, mas tem outra ali pra me cortar. Ó, eu vou abrir. Tá? Ó, vou abrir. Ó. Põe a mão aqui dentro e vai fazendo assim, ó. Ela abre, tá? Ó. Aqui, na maquinha, ó. Pode fazer antes, se quiser. Mas eu não gosto, porque fica ruim pra eu trabalhar. Na marca, é só pegar assim, ó. E fazendo assim, ó. Pode fazer antes de colocar o fundo também. Cada um tem um jeitinho de trabalhar. O que eu não gosto de fazer antes, porque fica muito... Aqui ele larguece, fica larga e eu me atrapalho um pouco por causa da agilidade nas mãos. Então, eu vou pegando aqui da dobrinha, né? E vou arrumando, ó. Pronto. Fim da espuma. Ó. Já? Tá vendo? Olha aqui. Olha aqui. Aqui, gente, tem que cortar. Essa eu não vou cortar agora, mas eu vou cortar outra aqui pra vocês verem, tá? Ó. Tem acabamento aqui, outro aqui. Tá vendo? Ó. Puxa aqui, ela faz... Ó. Tá vendo? Ó. Ó, já curou. Ó, mas ainda não vou cortar. Tá? E agora eu vou cortar aqui, tem uma aqui já colada. Essa aqui, ó, eu coloquei uma fita larga, mas eu não gostei. Tá? Então, eu prefiro fazer assim, ó. Ó, como essa aqui. Tá bom? Vou arrumar aqui, ó. Pra ficar redondinho. Ó. Agora eu vou cortar pra vocês verem, ó. Tem uma aqui, ó. Eu deixei pra colocar a fita antes, pra vocês verem que pode colocar antes aqui também. Tá? Agora, ó. Tá colada, tá vendo? Ó. Eu vou cortar aqui em volta, ó. Cuidado pra não cortar... Deixa eu tirar aqui. Não cortar o... O fundo... A... A cestinha, tá? Então, gente, aqui, ó. Vocês podem fazer, como eu falei, o papel... O papel é o cartão. Acho que dá pra fazer, né? Tem mais alguns outros papéis? Eu não experimentei, tá? Porque quando eu aprendi, eu aprendi na cartoline. Então, se eu aprendi na cartoline, eu vou ensinar na cartoline. Apesar que a cartoline não é mais como era antes, né? Tudo muda, né? A cartoline, antigamente, ela bem... Ela era grossa e... Olha, gente, fica bem firme. Cortei, tá vendo? Ó, cortei. Agora, aqui, ó. Eu vou passar a fita, tá? Se eu não passei, eu vou passar, tá bom? Mas, coloca a fita... Todas as fitas antes, tá? Fica bem melhor. Ó, eu vou passar aqui a colinha. Pouquinha, tá, gente? Não precisa passar muito, não. Senão fica muito melecada. Ó, o avesso. Aí, a gente vai colocar a fita aqui, ó. Pra tapar, né? Esse acabamento aqui, né? Senão fica feio, fica mostrando. Não fica legal. Nossa, eu coloquei tanta cola aqui, gente, ó. Tirar um pouquinho. Pronto. Tô muito desastrada. Ó, trabalho de escola, tá? Às vezes, um trabalho diferente. Criança, né? Às vezes, tem alguma festividade na escola. Ou mesmo que seja outro tipo de festividade. Fica muito bonito. Ó, corta aqui a fita. Aqui. Eu vou selar, cuidar, pra não queimar o papel, tá, gente? Pronto. Filou. Ó. Pode fazer de várias cores, tá? Esse aqui só foi uma dica. É só, só uma dica. Ó, ela fica mais baixinha, ó. Só fazer assim, ó. Ó, tá vendo como que ela ficou bem mais baixinha? Ó, essa aqui tá alta também. Mas, se quiser ficar mais baixinha, é só, ó. Não é pegar aqui, não, ó. Não vai ficar pegando aqui e quebra. É aqui, ó. Tá bom? Ó. Tem esse modelo, tem esse lacinho aqui. Aí, vocês criam mais, né? Ó, aqui. Pode... Eu coloquei um lacinho do lado da alça, mas pode ser aqui em cima também. É onde vocês acharem melhor, tá? E essa aqui, acho que já dá pra cortar, tá, gente? Deixa eu ver. Dá pra cortar, gente. Deixa eu cortar. Cortar pra vocês verem. Então, é melhor colocar a fita depois, como eu fiz, tá? Só pra vocês verem, né, meu? Deixa eu cortar, porque... Depois eu limpo a tesoura, porque a tesoura aqui sujou toda a escola, viu? Pronto. Opa! Olha, gente. Vou abaixar essa aqui também pra vocês verem aí, ó. E, tá? Se não quiser, só puxar aqui, ó. Aí. Lá, ficou. Puxa. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Ficou bem bonita. Olha essa aqui. Pode fazer de várias cores. Eu sou apaixonada por aqui, Zanato. Vem, gente? Aliás, eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Ou bem feito, ou mal feito. Sou apaixonada. Ó, se não quiserem colocar alcinha, põe papel firme. Tem que ser um papel firme, tá? Aí, vou colocar alcinha, ó. Deixa sem alcinha. Vou colocar alcinha aqui pra dentro aqui. E aí, pode colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui é uma rosa, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Deixa eu ver se cabe mais uma rosa. Só tem rosa vermelha aqui. Ó, deixa sem alcinha e faz pra colocar uma rosinha, tá? Mas aí o papel tem que ser firme, tá? Esse papel, esse tipo de papel eu não aguento não. Mas pode colocar balinha aqui dentro, tá? Não tenho nada pra colocar aqui, ó. Por exemplo, esse esquerdo aqui é uma bala. Não tem nada. Deixa eu ver. Ó, vou colocar isso aqui dentro, ó. Aqui. Ó. Aqui. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Vou colocar isso aqui dentro, ó. Ó. Dentro. Ó. Vou colocar isso aqui dentro, ó. 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 Mais coisa que vem. Então, ó. Pode colocar a barba, gente, ó. Tá vendo? Isso aí. Aguenta. E põe em cima da mesa. A festividade que vocês vão fazer. Tá bom? Só que eu vou tirar, tá, gente? Vou tirar daqui. Ó. Ó quanta coisa eu coloquei dentro, ó. Eu vou tirar daqui. Vou colocar aqui dentro da rua. Gente. Se gostaram, curtam. Tá? Olha. Eu gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele quer. Amém. Que lembrança boa, gente. Deixa eu abaixar ela aqui. É uma lembrança muito boa, que voltou na minha memória, enfim. Pode ser que, às vezes, tenha alguém que saiba fazer, né? Se não sabe, vai aprender agora. Bye, bye. Tchau. 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 Paulo.